Olá, a assessoria de comunicação é um setor que reúne relações públicas, publicitários e jornalistas. Nos últimos anos, o grande debate que tem sido levantado é quanto às funções desses profissionais dentro da assessoria, em especial dos relações públicas e dos jornalistas. O Mídia e Debate de hoje analisa a assessoria de comunicação e assessoria de imprensa com Andréa Silveiras Ataídes, presidente do Conselho Federal de Profissionais e Relações Públicas, com a jornalista e Relações Públicas Cláudia Peixoto de Moura, professora da FAMECOS, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e com o jornalista Ludwig Farias Larré, primeiro secretário do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Bem, vamos situar para os nossos telespectadores que para nós é muito próximo, esse debate de assessoria de imprensa, jornalistas, e na verdade, muitas vezes, para o público, o que se passa é comunicação, ou seja, algo nebuloso e que de alguma maneira todos nós estamos lá dentro. Neste momento contemporâneo, e na verdade, não mudou muito, quais são as funções, assim, que os relações públicas, que os jornalistas, e aqui temos uma jornalista e Relações Públicas, a Cláudia. Andréa, quais são especificamente, neste momento, as atividades que os relações públicas estão, têm como obrigação, como, enfim, o resultado do seu dia-a-dia? A gente sempre acaba dizendo, né, que eu brinco sempre com meus alunos, que foi colocado numa mesa, assim, comunicação. Várias atividades, várias ações. Os jornalistas foram lá, tiraram um pouco daquilo que interessava, os publicitários foram lá, tiraram aquilo que lhe cabia e o que sobrou ficou para a área de Relações Públicas. O que eu quero dizer com isso? A área, ela vem se consolidando, ela está completando o seu centenário esse ano, porque oficialmente, em 1914, nós tivemos o primeiro departamento, né, oficializado, o Departamento de Relações Públicas, é a área que foi, digamos assim, se consolidando como a área de gestão dos relacionamentos dessa organização com seus diferentes públicos. E, inclusive, envolvendo daí o quê? Na sede relacionamento, a gente está trabalhando com questões da comunicação. Então, assim, o escopo da área de Relações Públicas, ela ficou, talvez, assim, grande, considerada grande, em função assim, porque com os funcionários eu tenho que ter um tipo de atividade que eu exerço, né, vários programas. Então, a gente sempre trabalha com comunicação interna, mas dentro da comunicação interna vem N instrumentos que eu posso fazer, com os acionistas também, com os consumidores, enfim, com o governo, dependendo do tipo da organização que eu tenho. Então, na realidade, a área de Relações Públicas, através da análise de perfil desse público, ela vai o quê? Tentar entender o que é o interesse desse público à organização, o que essa organização tem de interesse e tentar conciliar. E aí é que vem a questão da comunicação, né? Eu acho até que a Cláudia talvez se recorde mais do que eu, mas quando a área de Relações Públicas foi consolidada, foi, digamos assim, estabelecida através de cursos de graduação, antes disso, lá em 63, quando ela foi oficializada na ECA USP, a gente teve iniciativas com a administração, porque entendia que a área de Relações Públicas, ela não deveria estar com a comunicação, ela deveria estar com a administração, mas ela veio para a comunicação por quê? Porque realmente, assim, os instrumentos que ela precisa usar para se comunicar, né? Para entender o que um funcionário, por exemplo, deseja da sua organização, o que um consumidor quer, realmente perpassam por instrumentos que são de comunicação, né? Desde os mais, digamos assim, antigos ou tradicionais, até passando por aqueles que possam surgir. Então, eu acho que talvez aí é que comece, digamos assim, a dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem a área de Relações Públicas, e eu acho que o fundamental, assim, enquanto a área de publicidade e de jornalismo, eu entendo que tem um produto, digamos assim, tangível, né? Que facilmente é perceptível, o que que a área de Relações Públicas trabalha? Ela trabalha com credibilidade. Por que que ela quer relacionamento com o funcionário, relacionamento com o consumidor? É porque ela quer estabelecer um relacionamento que dê credibilidade para essa organização, e aí a credibilidade é intangível, né, Xereda? Então, daí começa, digamos assim, a falta de compreensão e as misturas, né, que hoje a gente vê no mercado. Larré, o assessor do jornalismo tem dados concretos quando a gente vê o jornal, a televisão e tal. E quando ele vai para esta área de assessoria de imprensa, que no Brasil, inclusive, assumiu características de mídias especiais, o que que ele faz exatamente? Bem, Xereda, eu acho que, mais do que nunca, né, a assessoria de imprensa se estabelece como um canal de jornalismo e de bom jornalismo. Seja na comunicação de uma empresa privada, onde o assessor de imprensa tem que tomar o maior cuidado, né, para que não haja nenhum tropeço que possa macular a imagem dessa empresa, né, então ele tem que se pautar por todos os critérios jornalísticos de apuração, de precisão, enfim, no setor público mais ainda. E nós temos tido excelentes, com toda a crise que nós vemos hoje em dia nos veículos, né, eu tenho notado um nicho de bom jornalismo nas assessorias de imprensa. Para citar um exemplo aqui próximo de nós, por exemplo, o jornal Extra Classe do Simpro, né, que tem feito um excelente trabalho de jornalismo a partir da sua assessoria de imprensa. Claro que é um veículo dessa entidade, mas na comunicação do dia a dia, no fluxo de informações, de cunho jornalístico, né, de cunho informativo, para ser um pouquinho mais amplo, sem perder a especificidade, o jornalista é fundamental nesse processo de assessoria de imprensa, dentro de uma estrutura de assessoria de comunicação, né, para fazer com que as informações das entidades públicas, do setor privado, do terceiro setor, enfim, cheguem com o maior grau possível, né, de precisão, tanto diretamente para os seus públicos, quanto no sentido de abastecer a mídia tradicional. Com toda a crise que vivemos aí no jornalismo, demissão de jornalistas, enxugamento de pessoal das redações, cada vez mais uma assessoria de imprensa se faz mais necessária, no sentido de municiar o profissional que está na redação da mídia convencional, de informações que possam ser recebidas, já de certa forma, com um bom grau de processamento, né, para daí só ser adequado à linguagem, ao espaço de cada veículo. E, acompanhando aqui, me reportando à exposição inicial da Andréia, eu acho que até agora, eu acho que o debate vai evoluir para esse campo, que é a sobreposição de funções, a polêmica sobre o que compete a um profissional, o que compete a outro, mas eu quero já de antemão dizer que nós, jornalistas, acreditamos que dentro de uma estrutura de assessoria de comunicação podem trabalhar perfeitamente de forma integrada, o jornalista cuidando da parte de assessoria de imprensa, o RP, tanto do setor de relações públicas especificamente, mas acredito que às vezes, não que isso seja imperativo, mas acredito que até o RP, me parece o profissional, com o melhor perfil de gestão desse setor de assessoria de comunicação que agrega as outras especialidades, inclusive a do publicitário. Eu acho que é por aí que nós vamos evoluir a conversa. Cláudia, antes de entrarmos no debate da sobreposição, vou tentar ainda, a partir da tua dupla atividade, função, mas como uma grande pesquisadora de RP, ou seja, nós há muitos anos compartilhamos os corredores da FAMEX, para o meu prazer, as funções sociais, ou seja, está bem, temos semelhanças, temos diferenças, nas funções sociais, ou seja, no que chega ao público, eu não consigo ver uma confusão de papéis, eu sou enganado ou o que chega ao público, ou seja, o serviço que nós prestamos ao público, é bastante identificado, ou seja, é possível identificar isso, ou eu estou embebido da nossa convivência na FAMEX? Bom, eu acho que as duas profissões, elas têm algo muito comum, que é a informação. Tanto o jornalismo, como relações públicas, têm como matéria-prima a informação. O que eu vou fazer com essa informação, é que diferencia o papel de um profissional do outro. Então, esse uso da informação por um profissional de relações públicas, ele está relacionado diretamente aos interesses institucionais. Então, é uma ação favorável a uma organização para a qual ele trabalha, no sentido de estabelecer uma aproximação, elaborando essa informação para conquistar esse público, que é o público-alvo, o público de interesse dessa organização. No caso do jornalista, o uso da informação pelo jornalismo, na minha visão, ele está muito direcionado ao interesse público. Então, essa difusão do interesse público, que é o objetivo do jornalista. Agora, a ação favorável, digamos assim, de um jornalista, usando a informação, é no sentido de promover a divulgação em veículos de comunicação. Quer dizer, ele vai pegar esse fato, ele vai usar esse fato, trabalhar esse fato, um fato social, e aí, através dos veículos de comunicação, então, ele vai procurar divulgar para a comunidade, a sociedade, de modo geral. Então, como eu vejo, assim, as duas profissões, na verdade, eu vejo as duas profissões muito mais próximas do que relações públicas e publicidade de propaganda. Muito mais. Jornalismo e relações públicas trabalham com a informação. Quer dizer, tem como meta, tem como matéria-prima a informação, que é um pouco diferente da publicidade. Então, o uso que é feito dessa informação é que vai diferenciar uma profissão da outra. E aí que entra a questão da assessoria. Quer dizer, assim, a assessoria de imprensa, ela está a serviço de quem? Da organização ou do interesse público, que seria o objetivo maior de um jornalista. da profissão de jornalismo. Ou seja, a gente vai analisar a profissão na sua essência. Quer dizer, a essência, o interesse de um jornalista está no caminho do interesse público, de um interesse maior para a sociedade. E no caso de relações públicas, o interesse é institucional. Quer dizer, favorável a uma organização que pode também ser favorável à sociedade. Não quero dizer com isso que não seja. Pode ser. Mas, que tipo de informação eu vou trabalhar em uma organização? Eu vou dizer o que cabe dizer no sentido de dar visibilidade à sua organização. Mesmo, eu posso até saber, ter outras informações que eu não vou divulgar no caso de uma organização. O que, de certa forma, fere a essência do jornalismo. Porque, assim, se eu tenho que desvelar, desvendar todos os fatos, eu teria, então, essa informação trabalhada com o objetivo de um interesse público.